Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixe o joinha e o comentário no vídeo de hoje que isso é muito importante para nós Cortar aqui o coco Vamos quebrar Olha aqui Isso aqui É o coco catolé O coco catolé Ele é pequenininho assim Mas é da mesma família dos cocos grandes É porque esse coco grande aqui a gente conhece Por coqueiro da praia E aqui é o coco catolé O coco grande, você sabe que ele fica desse tamanho assim Aquela bolinha bem grande E tem muita água E o miolo é bem maior Mas esse aqui é pequenininho assim Quando ele está verdinho, ele tem a aguinha dele também Aí quando ele vai ficando Véinho que amadurece, que vai secando Aí aquela aguinha coia Pronto Aqui está o coco aqui dentro também É o mesmo coco O mesmo sabor É a mesma coisa Bom do mesmo jeito do outro E quando ele está bem sequinho Ele sai da casca Ele larga Que nem o véio O coco grande Ele larga também Aí quando ele deixa ele largando A gente tira no dente assim Quem tem dente bom Agora quem não tem, tira não Senhor Antônio Aí quer dizer que esse aí É o fim do coco da praia Rosinha Fale mais alto Porque eu não entendi nem Que eu estou moco moco Senhor Antônio Eu queria saber Se esse coco aí É fim do coco da praia É não É a mesma espécie de coco Mas não é fim do coco da praia não É porque Esse aqui É pequenininho mesmo Ei Senhor Antônio Depois Senhor Antônio Eu vou querer Um litro de água Desses coco aí Viu Como é que vai tirar Um litro de água Desses coco bem pequenininho Como é que vai tirar Você não disse Diga Você não disse Que é família dos outros coco E os outros coco Dá água Esse aí também dá então Mas os outros coco É grande É desse tamanho Esse aqui é miúdinho Se for para tirar água Desses coco aqui Vai passar o dia todo Abrindo coco E tirando água Senhor Antônio O bom desses coco aí É se a pessoa engolir Um inteiro É mais fácil de sair Do que os outros da praia Com certeza Se você engolir um coquinho desse Sai Sai lá do outro lado Mas se engolir um coco grande Ele vai ficar Dentro do bucho Que não sai do outro lado não Porque você sabe Que lá embaixo É mais estreito Você é esperto É sim O coco é duro Seu Antônio Recebi nada Eu não recebi Nem o capital Enquanto mais Juro Hã? Recebi nada Eu não já disse Seu Antônio Eu estou perguntando Se o coco é duro Sim Você está falando É de coco O coco é duro É duro Que só agota Ó seu Zenido O que é seu Sérgio Eu estou com pena De seu Antônio Viu seu Zenido Eu estou com pena Maior do mundo dele Pena por que seu Sérgio Ó e ele está Seu Zenido Moco moco O cabo faz uma pergunta Ele responde outra Totalmente diferente Viu Seu Sérgio E o que foi que aconteceu Com seu Antônio Seu Sérgio Ah seu Zino Foi uma mocura Muito grande Que deu nele Viu Mocura Seu Sérgio Foi Que doença é essa Seu Sérgio É mocura E um pouquinho De loucura Seu Zenido Aí fia Aí virou Mocura Ah sim Após seu Sérgio Quando eu ver seu Antônio Eu vou fazer Uma pergunta a ele Seu Sérgio Muito bem Vamos Você vai fazer Né Faça seu Sérgio Após vamos Olha acolá Seu Zenido Onde está ele Tô vendo Seu Sérgio Eu pergunto Faça a pergunta Ele pode fazer Faça Eu faço Seu Sérgio Seu Antônio Dona Angelene Passa chifre em você Passa Que que eles perguntaram Eles perguntaram Seu Antônio Se o leiteiro Passa na sua casa Passa Passa todo dia De manhã E de tarde Você Eu não disse a você Que ele está Ele está doidinho Ele faz uma pergunta Ele responde outra É verdade Seu Sérgio O pobre de seu Antônio Está perdendo O resto do juízo dele Seu Sérgio Seu Antônio Passa mesmo Seu Antônio Passa Passa todo dia E eu acho É bom Podia Seu Sérgio Seu Sérgio Já que é bom mesmo Seu Sérgio Eu preciso não achar Assista Após Eu vou sair primeiro Que eu vou dizer isso Após Passa Oi Rosinha Ei padre Bença padre Me bençoe Rosinha Me dê Uma informação Rosinha Pode perguntar Se eu souber Eu digo Rosinha Como é que eu faço Para chegar Em Limoeiro Ah padre É muito fácil Você vai aqui Nessa estrada Depois que você vê Um pé de Juazeiro Aí depois tem um pé De Cajarana Sim Aí do outro lado Tem um Limoeiro Padre Tá cheio de limão Viu padre Padre o senhor Quer tomar uma Com cachaça É um limãozinho Me respeite Goza Cachorro Sem futuro Eu tô falando É da cidade De Limoeiro Do norte Não é Num pé de limão Não Quiba Sem futuro Ah padre Essas informações aí Só quem sabe informar É seu Antônio Porque eu não sei não Sim É Seu Antônio Sabe informar Sabe sim Ele informa Bem direitinho Se ele ouvir É porque ele tá Moco 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 Não Mas isso aí Eu resolvo Com ele Eu vou lá Tá certo Bom dia Seu Antônio É um pré-arfe Seu Antônio Mas eu tô dizendo Bom dia Eu vi ele entrar Seu Antônio Me ensina aí Por onde é A estrada de Limoeiro Eu enfio a vara Só sai cabelo Ah seu Antônio Eu tô perguntando assim Seu Antônio Me diga aí A estrada de Limoeiro Por onde é Eu sei lá Se é pré Ou punaré Ah é pra baixo E da régua Seu Antônio Seu Antônio É doido Choveu não Choveu não Seu Antônio Seu Antônio Seu Antônio Você falou Dona Gilene Como é que tá Tá só louco Até o cupim já deu Não tá prestando pra nada Deu até o cupim Seu Antônio Eu tô perguntando É pro Dona Gilene A sua mulher Seu Antônio Tomei lá café Em cantinho Só tomei água Tomei só água Seu Antônio Parece que o senhor Tá meio moco Soco Falando em soco Quem deu soco E aí Seu Antônio Tudo bom Seu Antônio Seu Antônio Falear Tu parece que perdeu A voz Perdeu a voz Vem de onde Vem do Ceará Ah Tava tirando Arapuá Que tirando Arapuá Seu Antônio Eu vem Do Ceará Tava pescando De lá no do ar Tinha peixe Que pescando De lá no do ar Seu Antônio O senhor Parece que tá É moco Se quiser comer Coco Vai lá pro coqueiro Eu mesmo Não vou tirar Coco pra ninguém Tá lá O coqueiro cheio Eu tô falando em coco Tinha pra baixo Da ego Vai Bodega Boa Boa Boa